Fala galera no meu canal, tudo bom com vocês? Aqui me fala o Thiago, vou trazer mais um vídeo pro meu canal E o vídeo sobre hoje vai ser como botar a porcentagem da bateria aqui, só nos Moto G3, Moto G1, Moto G2, Moto G3, Moto G4, o que tiver Qualquer um Moto G, porque os Moto G não vem a porcentagem da bateria aqui, só aparece aqui Mas se você fazer assim ela não aparece, só aparece a bateria E hoje eu vou estar ensinando como botar a bateria Mas se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no meu canal E vamos pro vídeo Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai entrar em configuração Depois a gente vai vir lá embaixo, vai vir em sobre o telefone Aqui é a versão Moto G3, Android 0 Deixa eu ver se vocês viram aqui, pera aí Vocês vão clicar, vão clicar aqui no número da versão Aí vocês vão ficar apertando Aqui o meu eu já tenho, não é necessário, você já é um desenvolvedor Vocês vão ficar apertando, bota 3, 2, 1, 0 Aí vai aparecer isso daqui Quando aparecer, vocês vão voltar Vão voltar aqui, vão vir aqui ó Sintonizador, tem o I Apertar Aí tem configuração rápida Pra você trocar de lugar, vou botar aqui Aí eu venho aqui ó Ó, aí o negócio já tá aqui Aí eu venho, boto aqui Aí já tá normal de novo Aqui você troca de lugar, bota o Wi-Fi aqui ó Ó, aqui ó Troca de lugar Aqui, barra de status, aqui não é nada Tipo, você não quer Aqui tem Wi-Fi Aí você não quer Wi-Fi Você vai cancelar o Wi-Fi Aí depois, depois Agora não tá Porque agora não tá funcionando Nossa, tem que encasgar aqui Agora não tá funcionando Mas depois o Wi-Fi sai dali Aí tudo que tá aqui Tá aqui Então se você não quiser isso daqui Você vem aqui e bufa E desativa Entendeu? Que vai sair dali Ó, olha lá o Wi-Fi Lá o meu sumiu Aí se eu ligar aqui Ele aparece lá E agora chegou Agora chegou aonde O ponto da bateria Mostra a porcentagem da bateria Incorporar Incorporar Mostra a porcentagem de nível da bateria Dentro do ícone Da barra de status Quando não estiver carregado Bota aqui Ativa E vai aparecer dentro da bateria Não sei se vocês estão vendo 64% Não aparece do lado Mas outro dia Algum dia eu vou fazer um vídeo Ensinando como botar a bateria aqui do lado Tem como ativar Tem como desativar Ó Ativei e desativei Ativei e desativei Ativei e desativei E é isso, galera Não se esqueçam de Deixar seu like Se inscrever no meu canal E vocês tem O seu não vai vir com isso aqui Eles não vão vir com isso Vocês tem que vir sobre o telefone Ficar apertando aqui E aqui também tem um negócio muito legal Aqui, ó Onde tá com Pé da bateria aqui Eu tô com No modo de configuração Eu aperto E seguro Que ele vai rodar Deixa eu ver se vai rodar É, agora não tá rodando Aí vocês vêm aqui E ativam a bateria E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no meu canal E até o próximo vídeo, galera Quindi se inscrever no meu canal E aí E aí